O enfrentamento à homofobia foi discutido hoje em Brasília. O governo conta com as secretarias de segurança pública para enfrentar o problema da intolerância contra os homossexuais e quer que o exemplo de respeito comece entre os policiais. A união civil entre pessoas do mesmo sexo já foi reconhecida pelo STF. A parada do orgulho gay já faz parte do calendário de muitos estados. Apesar de tanta discussão em torno dos direitos dos homossexuais, eles ainda são obrigados a conviver com a violência e a discriminação. Um ser humano tem que ser respeitado. Pode ser o que for, ele tem que ser respeitado. O sentimento que a gente tem é espanto. A gente pensa assim, a que ponto que chega o preconceito das pessoas, né? Então, esse é o único sentimento que eu tenho. O Estado de São Paulo lidera o ranking de denúncias de agressão contra homossexuais, seguido por Bahia, Minas Gerais e Piauí. De janeiro a setembro deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 850 ligações. Esta delegada conta que a estratégia em São Paulo é o policiamento preventivo nas regiões com maior incidência de violência contra gays. A gente tem que partir do princípio que esses crimes eram subnotificados e que agora começaram, até a própria comunidade começou a denunciar mais esses crimes. Então a gente tem uma sensação que houve uma explosão desses crimes nas cidades, mas na verdade não, a gente saiu de uma não notificação dos crimes para uma notificação. E isso acaba demonstrando que os crimes realmente acontecem, como sempre aconteceram dentro da comunidade LGBT. Na Bahia, a receita adotada é o trabalho conjunto. A questão da denúncia nos favorece, porque nós trabalhamos articulados com outras instituições. Então o Ministério Público também promoveu, junto com a Segurança Pública, que é o GGB, que é o grupo gay da Bahia, e que faz esse acompanhamento, vamos dizer assim, sistemático, não só dos casos de homicídio, mas também os casos de discriminação. A Secretaria de Direitos Humanos reuniu hoje representantes de quem lida diretamente com o problema, as Secretarias de Segurança Pública. O governo federal conta com a ajuda deles para enfrentar a homofobia e quer que o exemplo de respeito comece entre os próprios policiais. Segundo o levantamento do Disque 100, além das denúncias de violência e discriminação, está o mau atendimento nas delegacias. Nós queremos nos apoiar, formar, educar, trabalhar conjuntamente, mas consideramos que quem não atende bem uma pessoa, por ela ser homossexual, também está praticando um ato indevido, também está indo contra a lei, também está agindo de forma homofóbica.